Saravá Umbanda Eu nasci na Umbanda Ouvindo os caboclos bradar Fui embalado pelas mãos dos pretos velhos E batizado no Conga de Oxalá Cresci brincando com a Ibejada Com os baianos eu aprendi a dançar Me apaixonei por Iemanjá das águas Com os marujos passei a respeitar o mar Senti na pele o amor de Mamãe Oxum E lá nas matas vi Oxóssi o caçador Meu pai Ogum esteve ao meu lado nas batalhas Com sua espada nunca me abandonou Quando sofri ouvi os raios de Nhançã Quando caí fui amparado por Xangô Vi a beleza através de Oxumaré Em seus mistérios Manhoá me carregou Na encruzilhada eu saldei todos os eixos Pedi caminhos e a sua proteção Com a idade encontrei vovó Nanã Que com carinho me estendeu a sua mão Dormi nos braços de Paiobaluaê Fui pra Ruanda quando fiz essa oração Dormi nos braços de Paiobaluaê Fui pra Ruanda quando fiz essa oração Tchau